MOU, 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 Beat Série Gold, a novinha chuta Beat Série Gold Beat Série Gold Sai caralho Filho, filho Sapatinho de leve Toma o gol Beat Série Gold Beat Série Gold Mania, mania, sai caralho Filho 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 E deixa tudo ser com nada que eles vão enlouquecer Essa piranha que tem dentro de você Essa piranha que tem dentro de você Essa piranha que tem dentro de você Essa piranha vai ter essa piranha que tem dentro de você Dessa pá ¯%¯%¯¯¯ Falar o Mulher de quartos, lá de imbécil Falar calma, botar, palma a mão no chão, olha pra trás, e prende Como é a mão no chão, olha pra trás, e prende Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. O fetiche dela, é fuder no carro bicho O fetiche dela, é fuder no carro bicho Mandei buscar renegade, pra transar contigo Eu sei que tu se amarra, eu sei que gosta disso Sentar na minha pistola, rebola no maçarico Vou machucar essa piranha, dentro do carro bicho Sentar na minha pistola, vou machucar essa piranha Dentro do carro bicho Malandro conhece malandro e ela sabe de mim Não precisa esquentar a cabeça, entra no carro bicho Vidro G5 pra não ver o meliante Que anda sempre armado e tem fama de traficar Aposto todas, minha ficha em você Pode continuar sentando aqui dentro, ninguém te vê Carro bicho balançando, ela tá rebolando O vidro tá embastando, tem gente transando Carro bicho balançando Carro bicho balançando, calou caixa d'água Carro bicho balançando, tem gente transando Todos os rapazes tá pagando, não é o meu filho Carro bicho balançando Todos os rapazes tá pagando Já tá bizarro, hein? Já tá bizarro, hein? Elas vegas não tem carro, tá liberada Aconteceu um acidente na favela Passei meu fuzil esbarro nela 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 Tava joga na xeré Tava joga na xeré Tava joga na xeré Muito louca, cachorra Falou que gosta de bandido Vou botar ela passar no farafal Disse que quer dormir comigo Mas o nosso lema é só um feitiço Mas o nosso lema é só um feitiço Disse que quer dormir comigo Mas o nosso lema é só um feitiço Mas o nosso lema é só um feitiço Aconteceu um acidente É isso rapaz, era pra você que quer ouvir, beleza? Curte, compartilha, tá? Deixa o comentário pra fortalecer o doscar Vamo nessa, hein? Já tá deslizado É isso, passando aquele alô Rapaz, era que deixou o feio Falou, padrinho, cheguei Deixa lá e sarra na glock Falou o Thiago do Casal 20, minha família Seu coronar do Jota Falou, Jerrinho Santos Tem jeito Página da Brad Pitt aí também Vai, sarra no fuzil Vem, roçando na glock Falou, sorriso da Ipuga Fuzil Vem, eu Gustavinho Não na glock Vai, sarra no fuzil Vem, roçando na glock Vem cá, pra me dar Pra tá sem se emocionar Falou, joga, joga Pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vai Tô camarote da Medusa aí, porra Já vem de perna Vem cá, pra me Alô, meu mano, PH, o JV Funcionar, movimentar de Falou, Felipe da Alma Tamo junto, rapaz Ela é da Alma aí Vem, roçando tudo, tudo Vem, roçando na Tô, ela me vê que ela Tô celebridade, vambora Não copie a sua amiga Seja diferente Não copie a sua amiga Seja diferente Se ela me deu de quadro Falou, Tibico, tamo junto Falou, bigode, relíquia da porra toda Você dá, você dá pro gerente Vem, vem com o DJ 2K Que te come direitinho Timacho que faz feliz Com o lucro do tigre Vem, vem com o DJ 2K Que te come direitinho Timacho que faz... Falou, WG do Catarina, seu puto Sem sufocar Fala som no meu ouvido Se a vida tá ruim Melhor ficar em casa dormindo Só quero o assunto Faz que faz trabalho Só quero o assunto Faz que faz trabalho Minha família Catarina velha aí também tá Pode descer gostoso Pode, pode, pode Toda escala, MG Pode descer gostoso É que aqui não tem delonga É que aqui não tem delonga Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê Vai mandar Por quê, por quê, vai mandar Clínico da putaria Você está curtindo O Bairro do Catarina O Bairro do Catarina O Bairro do Catarina